Bom dia, amigos do canal Carlos G, do canal do Bolão, do canal da loteria. Então, hoje nós temos aí, né, o Tripo Bolão, que todo dia vai ter Loto Fácil, né? Então, nós temos aí Dupla Sena, Quina e Loto Fácil, gente. Dupla Sena, Quina e Loto Fácil, tá? E pra chamar os participantes aí, né, eu vou fazer por R$ 60,00 os três jogos, gente. Dupla Sena, Quina e Loto Fácil, R$ 60,00 as três modalidades, R$ 60,00 seria R$ 100,00, né? Mas como a nossa situação não está muito boa, e Bolão é exatamente pra isso, é o deão da força, né, gente? Pra chegar a um só objetivo, né? Que é ganhar. Então tá aí, R$ 50,00 da Dupla Sena, R$ 6,00 da Quina e R$ 100,00 da Loto Fácil, tá, gente? R$ 60,00. Separadamente, Loto Fácil, R$ 40,00, R$ 30,00, Dupla Sena, R$ 40,00, tá, gente? Separadamente, juntos, os três jogos, R$ 60,00, R$ 60,00, tá, gente? E vale a pena, ontem fizemos aí, né, no nosso primeiro bolão lá, de fechado da Loto Fácil, nós fizemos 13 pontos, né, tá aí postado o vídeo, né, foi maravilhoso, tá, gente? Então tá aí, muito obrigado, um ótimo dia, quem já sabe o procedimento, já pode depositar, quem não sabe, se interessa, ele tá participando, né, meu WhatsApp é 319-8862-0354. Gente, obrigado, um ótimo dia, muita paz, muita saúde. Falou, Carlos G, uma bíblia de sempre.